Saí por aí sem ver pra um dia, não tinha motivo, só queria sair Não vou ficar em casa, vou ficar em Alcácio Andando sem pressa, não vou apertar o passeio Com muita coisa vou amar se passei Não quero me divertir, me amarelo de lazer Vou pra rua, custa louco, rock and roll Pode me esperar aqui, amor Achei esse corpo, calabó no inferno Hoje foi concluído, é o dia de terno Com a sua mente, é bem clube definido Pode me induz, é bem extremido Alcácio, fume de rock, bacana Rock de garagem, louco, vento e flama Vou pra rua, custa louco, rock and roll Pode me esperar aqui, amor Rock and roll, Augusto, é como um dia Rock and roll, Augusto, é rock and roll Rock and roll, Augusto, toda noite Rock and roll, Augusto, é rock and roll Rápido, 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 Márcio, Rápido, 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 R Música 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 Música